E fala galera do canal da Classificarros, olha o carro que está entrando agora em nosso estoque. Estou falando do Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier, ano 2021, para você que está buscando uma nova SUV completíssima. Está aqui uma ótima opção, então não perca tempo e já corre lá em nosso site para ver o preço. Corre lá ó, www.classificarros.com.br, lá você pode ver o preço, simular o financiamento, ver mais fotos e muito mais. Sem mais delongas então, já vamos partir para o motor que é um .2 Turbo de 133 cavalos. Aqui a gente vai ter também um câmbio automático de 6 velocidades, uma direção elétrica. Aqui na parte da frente a gente já vê detalhes em cromado, combinado com o prata do carro. A gente tem aqui os faróis em LED com o projetor aqui na parte do meio. A gente tem detalhe escrito Dynamic LED aqui na parte do meio. Farol de neblina em LED também, né, que é o DRL. Aqui a gente vai ter rodas de liga leve no aro 17, aqui originais do carro, consigo da Chevrolet. Repetidor de seta nos retrovisores, friso lateral escrito Tracker. Essa versão possui teto solar, barras longitudinais aqui na parte do lado. A chave é presencial, deixa eu estar pegando aqui para vocês. Está com a capinha aqui da Chevrolet, mas possui o travamento das portas. Aqui na parte da porta a gente já tem esse revestimento aqui em curo com esses detalhes. Os quatro vidros elétricos, travamento dos vidros e retrovisores elétricos. Tudo aqui é a parte do interior. Os bancos revestidos em couro na cor azul com airbag lateral. Carro bem bonito. Extremamente bem conservado, novíssimo. Está apenas com 21 mil quilômetros soldados. Vou ser esse detalhe aqui na parte de baixo escrito Tracker Turbo. Também com detalhe na cor azul. Aqui na parte de dentro a gente já tem o sistema Start-Stop. Não está dando partida aqui no carro. Ele possui a direção elétrica. Comandos aqui na parte da mídia. Aqui comandos de velocidade automática. Assistência de frenagem automática também. Aqui a gente tem o computador de bordo. A gente faz os comandos aqui pela lateral. A gente consegue ver informações do carro. A parte de consumo e muito mais. Ele possui um ar-condicionado digital. Aqui na parte do meio. Desligamento do auto-road. Destravamento. Desligamento do controle de tração também. Aqui a gente vai ter o Apple CarPlay. O Android Auto. Serviços da OnStar. A climatização a gente também consegue fazer aqui pela multimídia. Ele possui até mesmo Wi-Fi. O próprio roteador Wi-Fi. Aqui a gente vai ter o carregador por indução. Colocando o celular aqui. Ele já faz o carregamento wireless. Aqui a gente tem tomadas USB. E uma tomada 12 volts. Câmbio automático de 6 velocidades. Aqui com toda essa lateral em black piano. Freio de mão. Dois porta-copos. O apoio de braço revestido em couro. Com compartimento aqui na parte de dentro. Cinto de segurança com a regulagem de altura. Aqui na parte de cima a gente vê detalhes do Home Star. Chamada de emergência. Todo o teto solar panorâmico. Que vai até lá a parte de trás. Ele possui aqui. O tampa-sol elétrico também. E tudo aqui o porta-malas. Faz o levantamento. E abre lá até a parte de trás. Totalmente elétrico. Na parte de cima. A gente possui aqui quebra-sol. Como espelho. E iluminação. Detalhes. Todos aqui pelo painel. Em couro. Com essa textura. Está aqui um ótimo SUV. Para quem está buscando um carro. Completíssimo. Está aqui uma ótima opção. Veículo bem econômico. Que anda muito bem. Motor turbo. Passando agora para os bancos de trás. Aqui a gente vai ter. Um ótimo espaço interno. Conforta tranquilamente uma família de 5 ocupantes. A gente vai ter encosto de cabeça. Para os 3 ocupantes. Cinto de 3 pontos também. Para os 3 ocupantes. Porta copos. Com apoio de braço. Também revestido em couro. Aqui tomadas USB. Para carregamento. E aqui todos os detalhes. Da parte de trás. O alto-falante. O vidro elétrico. Passando agora para o porta-malas. Aqui a gente vai ter um porta-malas. Com mais de 400 litros. Luz de freio. Desembaçador traseiro. Limpador traseiro. Câmera de ré. Sensor de estacionamento. E um porta-malas. Bem espaçoso. Com os bancos rebatíveis. Deixa eu só estar focando. Direitinho aqui para vocês. Ele possui também iluminação. Na parte interna. Aqui uma capa protetora. Escrito tracker. E aqui na parte de dentro. A gente tem o estepe do veículo. Novíssimo. Para você que está interessado. Buscando um SUV. Nessa categoria. Não perca tempo. Já corre lá em nosso site. www.classificarros.com.br Lá você vai poder ver o preço. Simulário de financiamento. E muito mais. Caso você queira falar com a gente. Pelo nosso telefone. É 19-3243-6665. Ou você pode agendar uma visita. Até a nossa loja. Aqui no Jardim Guanabara. Na rua Carolina Florenci. Número 410. Em Campinas. Esta é a Classificarros. Negociando veículos. E fazendo amigos.